Drapado fogo Drapado fogo O general do funk do Brasil Drapado fogo Quando chega para tudo Drapado fogo 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 Rapado foguete Gosta em cada cota toca sem cocô chão DJ Glaube, o general do funk do Brasil Quando chega para tudo Rapado foguete Rapado foguete Quando chega para tudo Só quem tem condição Jogando dinheiro avanço No alto do camarote Rapado foguete 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 Rapado foguete